Ora, hoje eu queria falar de um novo tema que é a questão dos transportes. Vocês sabem que eu tenho que ironizar um pouco e não, não é um novo tema, é o tema habitual. Vivemos ultimamente aquela novela do empurro, que é o culpado, que é o partido A que é culpado de nós não termos a ligação direta agora no inverno, o partido B diz que afinal não, que é culpado é o outro e ficamos como estamos. Nós sabemos que este problema já vem ao longo de alguns anos com muita luta lá conseguimos uma ligação ao sábado, mas o que defendemos é pelo menos que tivéssemos a ligação à sexta e ao domingo como tínhamos nos anos medievais. Mas a questão, ainda pior, que vem agora a agravar mais isto, é que nós sabemos que este subsídio de mobilidade sempre teve uma lacuna para os portos antenses. É que nós neste momento, para chegarmos à Madeira, para depois fazermos a ligação a Lisboa, temos que pagar, é sempre o 400, que é os 400 euros do teto máximo da viagem, mas é um, ou seja, ou vamos no avião, ou vamos num barco, estes custos ficam ao nosso cargo, ao cargo dos portos antenses. Mas, fui fazer uma pequena análise, e agora em Novembro, da Madeira para o Continente, em quase todos os horários, a passagem está a mais de 500 euros, 500, 600 euros, estamos a falar de Novembro. Ou seja, está na altura dos portos antenses, já que são poucos, mas que poucos se juntaram por esta causa, mas também os madeirenses, que vivem na Madeira, porque todos nós somos madeirenses, de se unirem à causa, e dizemos que basta. Nós temos uma companhia aérea, que é portuguesa, independentemente do lucrativo ou não, tem que servir o serviço público. Eles andaram a gastar milhões e milhões, em prosquear sempre o Portugal. E agora, quando é para os portugueses, estão a fugir com o rabo à serenga, por isso, quero fazer um apelo a todos os madeirenses, inclusive os portugueses, que também são madeirenses. Pá, chega! Isto é uma causa nobre para todos nós, porque já vivemos isolados durante tanto tempo. Os nossos jovens estão a estudar, também não vão poder vir à sua ilha, conforme as suas possibilidades. Em Novembro está a estes preços, como estará em Dezembro? Está na altura de lutarmos pela causa justa. Está bem? Espero bem contar com vocês todos. Isto é o apelo que eu faço novamente, porque estou disponível para a lata. Se vocês quiserem, estou disponível. Vamos! Não é só a questão dos preços serem caros. A questão que está aqui é que nós não ganhamos para completar esses preços. Não podemos fazer-nos de vítimas, mas com este ninguém aguenta. Por isso é que chega mesmo. Um abraço para todos vós! E aí Obrigado.